O que será que tem dentro da massinha amarela? Vamos descobrir? O que será que tem dentro da massinha verde? O que será que tem dentro da massinha vermelha do Marshall? O que será que tem dentro da massinha verde? O que será que tem dentro da massinha verde? O que será que tem dentro da massinha verde? Tchau.